Qual que é a história da Belinha? A Belinha foi de um resgate que nós fizemos no terreno, no bairro Cambucinho, em São Paulo. O pessoal lá da região acabou abandonando os coelhos lá, eles se reproduziram. Recebemos a informação de que já chegou a ter muito mais coelhos, mas quando nós chegamos nós encontramos 13 coelhos. Tinha esqueleto de coelho lá, cheio de lixo, tinha sofá, tinha restos de comida. Ela acabou tendo, pelas umas condições que ela vivia, uma lesão na coluna e essa lesão fez com que ela tivesse a mobilidade reduzida. Por isso que as parias dela que atrás são assim, né? Isso, isso. Está super adaptada, mas ela ficou com esse problema de mobilidade reduzida. Legenda Adriana Zanotto